Bora parar de gaguejar 1, 2, 3, 4 Vamos lá mais lentinho 1, 2, 3, 4 Bora que gaguejar na partitura não tá com nada Ficar fluente é muito mais legal Conseguiu acompanhar? Olha só, se você não conseguiu acompanhar Fica tranquilo porque eu vou ensinar você E não vai ser assim, de qualquer jeito Jogado no dia a dia da internet não Eu vou fazer um curso 100% online gratuito De uma semana inteira Onde eu vou ensinar meu passo a passo Do zero ao avançado Passo 1, passo 2, passo 3 Para você também conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz E ficar fluente nas partituras No desafio da fluência das partituras Exatamente, vai ser um desafio Vai ter que chegar ali empolgado E para participar é muito simples Você vai clicar no link da bio, descrição Ou então no botão saiba mais Se estiver aparecendo um saiba mais por aqui Bom, e antes de você clicar em qualquer coisa Comenta aqui se você conseguiu acompanhar Se não conseguiu, até onde você conseguiu acompanhar E depois compartilha também com um amigo Para ele também participar do desafio